Notícia de confronto armado entre policiais e criminosos em área nobre de São Paulo. Viaturas em velocidade tem bandido preso, dois suspeitos mortos, três presos e até policial baleado. O grupo de criminosos tinha atacado uma mansão no Morumbi na fuga, acabou cruzando com viatura da polícia. Houve perseguição, troca de tiros entre Morumbi e Paraisópolis. O alvo dos criminosos, uma mansão que fica nesta rua no bairro do Morumbi, área nobre da capital paulista. O aviso para a polícia militar veio via Copom. Tem primeiro reino, dois veículos, provavelmente do banheiro e do baleado, até a todas as afeitas. Chegaram, entraram e fizeram a família inteira como refém, inclusive apreendeu dentro do banheiro. Quando a equipe da polícia militar chegou aqui no local, houve uma intensa troca de tiros. Um dos criminosos, inclusive, chegou a ser baleado aqui no local, mas conseguiu fugir. Um sargento da polícia militar, que também atendeu a ocorrência, foi baleado na região do pé, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Mas passa bem. Já vim aqui para apoiar o menino, estou aqui até agora, e a gente foi se comunicando, né? Meu, subiu rota, baep, tático, cara, subiram uma viatura para c******. Houve uma perseguição. A polícia, então, pediu reforços, que inclusive contou com o patrulhamento do helicóptero Águia da polícia militar. Esta perseguição foi até a comunidade de Paraisópolis. Lá, de acordo com informações da polícia, houve uma segunda troca de tiros e dois suspeitos foram baleados. Os veículos utilizados nesta ação criminosa foram localizados também na mesma comunidade. Felizmente, apesar do susto e do momento de pânico e desespero, a família saiu ilesa deste assalto. A perseguição, que terminou na comunidade de Paraisópolis, acabou com uma troca de tiros. Dois suspeitos, acusados de terem participado deste assalto, foram baleados e acabaram morrendo no local. Outros três foram presos em flagrante e trazidos aqui para o distrito policial de número 89, onde permanecem à disposição da justiça. O sexto participante deste assalto não foi identificado. Com os criminosos que foram presos, olha só, a equipe da Rota, um trabalho eficiente, conseguiu apreender também todo este armamento, inclusive o fuzil que foi utilizado neste assalto a esta residência de luxo que fica no bairro do Morumbi. A gente percebe nas armas marcas de sangue, calibres 38, uma pistola 9mm, e também um fuzil que eram utilizadas aí nas práticas criminosas por esta quadrilha da Zona Sul de São Paulo. Sempre atrás da notícia, Daniele Brandi para o Primeiro Impacto.